Aqui no camarote da Itatiaia, vamos falar com o goleiro Everson, que hoje está tendo um dia de torcedor, curtindo com os filhos. Aliás, na sua passagem pelo Atlético, é raro você ter uma oportunidade, porque está sempre em campo. Boa tarde, prazer em reverlo. Boa tarde, boa tarde a todos os amigos da Itatiaia, boa tarde a todos que estão aqui hoje acompanhando o jogo. É um dia típico, né? Normalmente eles vêm aqui, eles que me acompanham aqui, então hoje nada mais justo que tirar o dia para vir aqui, junto com a minha família, também acompanho os meus companheiros, para passar energia positiva, para que a gente continue fazendo essa boa campanha que a gente vem fazendo no Campeonato Mineiro e, consequentemente, dentro do Mineirão, onde a gente sabe que a gente é muito forte. Como é que você está se sentindo, né? Após aquela pancada, você ficou de fora alguns treinamentos, poupado, ainda senti dores, foi um choque muito forte, né? Na verdade, eu tive dois choques muito fortes naquele jogo. Teve o lance com o Edu e teve o lance do gol, que eu acabo tendo um choque também com o jogador do Cruzeiro, onde, no segundo lance, eu acabei sentindo um pouco mais de dor no peito, mas, para mim, era só uma dor no braço e consegui treinar com um pouco de dor na terça. Na quarta, eu já não conseguia mais treinar, então, a gente achou melhor fazer exame. Graças a Deus, não foi nada grave, foi só uma fissura na cartilagem, onde eu precisava ficar um tempo de repouso, então, pude ficar esse tempo de repouso, mas amanhã a gente já está apto para poder trabalhar e poder estar ajudando o Atlético mais importante. Eu vou te fazer uma confidência, porque eu estava vendo a sua família aqui do lado no choque com o Edu. A gente está na bola, sabe como é que é, entende, torce, claro, mas vê o desespero dos seus filhos, dos seus familiares. Cara, deu uma angústia geral aqui na cabine da Itantia. Graças a Deus, tudo bem? Pronto para voltar? Graças a Deus. Eu imagino a angústia deles, né? Porque acaba tendo um choque, foi um choque muito forte, onde nós dois estávamos buscando o melhor para cada equipe. E quando entra a ambulância, né, cara? Dá desespero, né? Exatamente. Daqui de onde nós estamos aqui, a ambulância entrou bem na minha frente, então, ninguém sabia se era eu que saí de ambulância, se era o jogador do Cruzeiro. Imagino a angústia deles, mas, graças a Deus, não foi nada muito grave nem para mim, nem para ele. Os dois já estão aí aptos, podendo, cada um, defender sua equipe. Vocês se falaram? Eu não tenho contato dele. Eu, logo depois do jogo, entrei em contato com o doutor do Atlético, o doutor Aroldo, depois liguei para ele e ele, quando eu cheguei em casa, na ligação, ele falou que ele já tinha feito todos os exames e não tinha constatado nenhuma lesão grave e ele estava em observação em casa já, então, fiquei mais tranquilo por ter sido um lance muito feio, né, um choque feio, onde um companheiro de profissão poderia ter tido uma contusão grave, não só ele, como eu também. Graças a Deus eu me livrei dessa, porque na ressonância, se dá dois centímetros para o lado, eu poderia pegar na minha costela, então, eu também não poderia estar aqui hoje, eu poderia estar mais de repouso, eu poderia ficar até mais tempo sem poder atuar, então, graças a Deus, foi algo que uma semana a gente conseguiu, dentro do DM do clube, cuidar para que a gente pudesse estar apto agora para essa reta final do Campeonato Menino. Legal. Melhor aqui ou melhor lá dentro? Com certeza melhor lá dentro. Apesar do ar-condicionado, do lanchinho, lá dentro é melhor. Aqui tem o ar-condicionado, perto da família, mas com certeza estar ali dentro, é o nosso habitat natural ali dentro, ali dentro do campo que a gente gosta de ficar, de estar desempenhando o nosso futebol, e ali a gente poder dar alegria para o torcedor, que é o mais importante. Que você volte o quanto antes, obrigado por atender a Itatiaia, um abraço. Valeu, um abraço a todos os amigos da Itatiaia, é um prazer falar com vocês sempre. Tá aí, goleiro do Galo, Ederson, exclusivo na área de Minas, Cirilo.